Voltamos, eu quero voltar com produtos portugueses também, as facas de extrema qualidade, fabricadas em Portugal, tem vários tamanhos, vários modelos, a partir de R$ 29,90, elas são fabricadas com aço inox belga, manufatura portuguesa de extrema qualidade, e mais essa semana, graças ao que vocês deram um prêmio para a gente, do Top of Mind, em categoria Presentes Finos, nós vamos fazer metade do preço. Então, a de R$ 29,90 pode considerar menos de R$ 15,00, a de R$ 69,00 pode considerar menos de R$ 35,00, metade do preço nas facas portuguesas. Muitas linhas também você vai encontrar, olha que bacana, as linhas Rock'n'Roll, você vai encontrar essa linha Tramontina também, que é muito legal, aliás, linha Rock'n'Roll, linha Disco, são presentes muito legais, você vai encontrar, desde a mochila completa, com todos os itens, nessa linha Tramontina Rock'n'Roll, que parece uma caixa de som, as formas também, os utensílios nessa linha, aqui, deixa eu mostrar para vocês melhor, é a mesa giratória, aquela que eu falei para vocês, que tem a espessura da madeira, mais o vidro, e no formato de disco, olha que peça bacana, 10 parcelas de R$ 29,90, você vai encontrar as panelas, até o ralador em formato de guitarra, você tem aqui da Tramontina, aqui também, as frigideiras, nessa linha Rock'n'Roll, a panela, que parece os gráficos, realmente, aqui, que é muito bacana, são toda uma linha Rock'n'Roll, que é muito legal, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as linhas, aqui já é uma outra linha, as balanças digitais, nós estamos com preço, que é o melhor preço do Brasil, e a melhor qualidade, o que é bacana, até 5kg, ela não tem, é aquela touch, não tem os botões, para você colocar, você aperta, realmente, no próprio vidro, extrema qualidade, R$ 49,90, e as balanças também, que você vai encontrar, aquelas linhas de balança, que você vai ter na própria colher, olha que bacana, R$ 39,90, também, com toda a precisão, as linhas, também, voltando um pouco a panelas, você vai encontrar as panelas avulsas, é uma tendência, nós temos jogos, muitos jogos de panela, mas, essa aqui, é muita qualidade, os pegadores, são em silicone, antiaderente cerâmico, de extrema qualidade, essa é para todos os fogões, menos a indução, essa aqui, não vai a fogão de indução, a partir de R$ 69,90, a média, R$ 89,90, e a grande, que é bem grande, R$ 99,90, a linha dos eletrodomésticos, Tramontina, é uma referência, realmente, no mundo, Breville e Tramontina, Breville, marca australiana, Tramontina, foi procurar no mundo inteiro, qual que era o melhor eletrodoméstico que havia, e encontrou na Breville, mandou seus engenheiros, desmontarem vários eletrodomésticos do mundo, para ver a qualidade por dentro, e a Breville foi escolhida pela Tramontina, pela qualidade, e, realmente, para colocar o nome da Tramontina, Centenário, tinha que ser uma marca com muita qualidade de eletrodomésticos, você vai encontrar aqui com o melhor preço do Brasil, você não contrata com a Tramontina, você não vai encontrar em outro lugar, preço melhor do que aqui na Design Gallery, são muitas peças, liquidificador, por exemplo, a batedeira, a torradeira, e também, a máquina de café expresso, muita qualidade, realmente, uma máquina extrema qualidade, uma das mais sofisticadas, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Ainda da Tramontina, alguns jogos, eu gosto muito, isso aqui, por exemplo, é um jogo, que vem o fervedor, vem a panela, a caçarola, a panela e a frigideira maior, um antiaderente especial, e mais as facas da Tramontina, as facas de corte da Tramontina, são nove peças no total, e o que é bacana esse jogo, é um jogo exportação, vai para a Espanha, vão ver até que a caixa, inclusive, é marcado em espanhol em primeiro plano, depois vem em português, mas primeiro plano vem em espanhol, é um jogo que vai para a Espanha com as nove peças Tramontina, 10 parcelas de R$19,90. E as linhas de inverno, você vai encontrar uma variedade muito grande em aparelhos de fundi, desde fundizinho para chocolate, partir de R$19,90, que acaba muito rápido, realmente, numa coisa que chega e acaba muito rápido, é aquele fundiz, Housecraft, marca austríaca, por exemplo, isso aqui é muito bacana esse fundi, ele tem uma base de extrema qualidade, espiriteira de extrema qualidade, a base defletora, o pé em silicone, eu tenho esse outro da Housecraft também, qualquer um dos dois, R$99,90, uma marca que é referência no mundo, os mais completos nós temos também, brinox, com o melhor preço do Brasil também, você vai encontrar, os chocolates que é para quatro pessoas, R$69,90, com a base em bambu, falando em bambu, ah, deixa eu mostrar uma outra linha de inverno, que acaba muito rápido, isso aqui também chega, é a linha para queijo brie, também você vai encontrar R$69,90, aqui a tábua, bambu, extrema qualidade, você pode escolher outras tábuas, nós temos outras tábuas, se quiser, sem a palavra também, nós temos essa opção para você, você escolhe a tábua, nessa linha de bambu no tamanho, nós temos vários modelos para você escolher, e o que é bacana, com as facas Tramontina, que é um jogo que nós montamos aqui na loja, as facas Tramontina de extrema qualidade, três facas Tramontina para corte, mais a tábua, R$39,90, e as linhas da Tramontina são muitos modelos, você vai encontrar aqui na loja, nos talheres avulsos da Tramontina, nós temos a linha Laguna de extrema qualidade, R$3,90, uma faca forjada, uma das melhores linhas Tramontina, você vai encontrar, pode ser o garfo, pode ser a faca, pode ser a colher de sobremesa, R$3,90, aqui é uma outra linha, também que você vai encontrar, que são as espátulas, um dos nossos campeões de venda, espátula para patê, a R$3,90 em aço e inox, a linha Housecraft, também você vai encontrar os utensílios da Housecraft, com preços incríveis, realmente a melhor qualidade, e essa peça, às vezes eu acabo esquecendo de mostrar para vocês, é uma das campeãs de venda, porque ela é fácil de você, é uma escumadeira com pinça, é um pastel, é uma fritura, muito mais prático, mais seguro, inclusive, às vezes as pessoas têm dificuldade de segurar, acaba caindo no chão, acaba se machucando, às vezes até, aqui com facilidade, uma pinça, eu vou fazer uma promoção muito especial para vocês, normalmente em torno de R$19,90, fazer a R$9,90, claro, a linha de utilidade, você vai encontrar muitas peças aqui na loja, um moedor de carne, por exemplo, que você vai encontrar aqui, o que é bacana, é que ele fixa em uma superfície, olha, conventosa, fica muito bacana, e você moe a carne com toda a facilidade, toda a higiene, na sua casa, o jogo todo, R$99,90. E a linha de liquidificadores Oster, marca americana, desde 1924, extrema qualidade, como era feito antigamente, sistema All Metal Drive, porque é um sistema que realmente é metal com metal, o vidro, já é vidro, boro-silicato, qual que é a diferença? Boro-silicato, ele aguenta choque térmico, isso é importante também, a melhor lâmina, melhor acabamento, maior durabilidade, até 600 watts de potência, até não, 600 watts de potência, nessa linha Oster, você vai encontrar com o melhor preço, com toda certeza, 10 parcelas de R$39,90. Se você achar o preço melhor, dá uma olhada quanto custa o frete, o número de pessoal compensa no frete, e coloca um preço ainda maior, então, aproveite essa linha Oster, o melhor preço aqui na Design Gallery. As linhas também, em aço e nox, você vai encontrar as melhores marcas, linha Brinox, inclusive, a pinça, mais a base, porta-frios, Brinox, Lyon, melhor preço do Brasil, R$29,90. Se você quiser a mantegueira também, acompanha, a espátula para manteiga, é uma qualidade da Cacita, muita qualidade também, também R$29,90. Porta-queijo, mina, são vários modelos, também a partir de R$29,90, com a base em aço e nox, as linhas de queijo tradicionais, os corredores de prato, são muitos modelos, inclusive do Humana, que é uma referência no mundo inteiro, em relação, eles exportam muito, mas o que eles têm de diferencial? O melhor acabamento, a solda deles é perfeita realmente, uma marca do Rio Grande do Sul, com extrema qualidade, recorte a laser, 10 parcelas de R$13,90 para 16 pratos em aço e nox. Voltando ao talher de Estramontina, a linha Poliwood, extrema qualidade, um dos talheres mais bem feitos realmente no mundo, são várias lâminas, interessante, mostrando a fabricação, nós conseguimos como é feito o talher Poliwood, são várias lâminas de madeira com resina, fica num autoclave por até dois meses, realmente um trabalho de extrema qualidade, e depois é arruzinado, e aí você tem a resistência à temperatura, à umidade, um dos talheres mais bonitos à venda, nós temos desde os conjuntos, olha que bacana, vê o conjunto com suporte, aqui o talheres com suporte, vem assim, olha que bacana, na linha Poliwood, com 25 peças, 24 talheres mais o suporte, se você quiser, nós temos os jogos na embalagem, diretamente na embalagem, aqui, ou se você quiser, nós temos os jogos com 16 talheres, aqui também, Poliwood, Tramontina, R$99,90. São outras melhores marcas, desde aqueles talheres para o seu dia a dia, até os talheres mais sofisticados, as marcas portuguesas, você vai encontrar uma variedade muito grande, Dauper, Jomáfia, as grandes marcas de Portugal, da Tramontina também, da Brinox você vai encontrar, a linha Euro, talheres de extrema espessura e qualidade, realmente são muito bonitos, muito espessos, com uma caixa muito elegante, 24 peças, R$99,90. A linha Brinox, na linha Leon, com 24 peças também, R$89,90. Se você quiser, Cacita, nós temos na caixa de madeira, R$69,90. E aqui, um jogo da Tramontina, na linha Laguna. O que é interessante nessa linha, é que vem todos os talheres, são 91 peças, inclusive os talheres maiores também, pegadoras, conchas, a colher, vem a linha completa a servir, vem a espátula também para bolo, que está aqui embaixo. 91 peças, na linha Laguna Tramontina, completíssimo. E eu vou dar para vocês o melhor preço do Brasil. 10 parcelas de R$29,90. 91 peças da Tramontina, dá R$2,30 e poucos centavos, cada talher, nesse conjunto que vem os talheres grandes também. As linhas de cadeira, é outra referência, são cadeiras de extrema qualidade, que você encontra aqui na loja. Essa linha Design está muito bonita, realmente uma peça moderna e elegante. Os pés são em madeira, estamos vendo o preço aqui em torno de R$300,00, nós vamos fazer com R$100,00 de desconto. 10 parcelas, R$19,90. Está terminando muito rápido, aproveite que essa cadeira é difícil de conseguir, e com esse preço é quase impossível. E as linhas também, você vai encontrar, as linhas de extrema qualidade, linha Taurus, Plasut, uma marca de extrema referência no Brasil. Tem o selo do Inmetro, e passou com louvor pelo Inmetro, isso é importante. A resistência até 140 quilos, extrema qualidade, e nas cores da moda, você vai encontrar muitas cores, o cinza inclusive, o nude, você vai encontrar também. O azul, Serenity, que é um azul utilizado agora pela Pantone como a cor do ano, junto com o rosa quarto, você vai encontrar. Tem mais cores do que eu estou mostrando aqui, 10 parcelas de R$19,90 cada cadeira, nessa linha Taurus. E a cadeira medalhão, em policarbonato, de extrema qualidade, transparente, linda, vou dar R$100,00 de desconto para você também, 10 parcelas de R$29,90. Se quiser Ratan, nós temos as cadeiras, parecem que são de Ratan, também com extrema qualidade, 10 parcelas de R$19,90. A Karina, que é um grande sucesso, parece aquela cadeira antiga, de qualidade realmente incrível, 10 parcelas de R$19,90. E a linha, também a poltrona, cor selete, com realmente um cor doamento muito bacana, muito confortável, uma camisa de extrema, só a gente sentando, você vê com o conforto dessa cadeira, 10 parcelas de R$29,90. Eu gosto muito de linhas inteligentes, e a linha para banheiro, para área de serviço, para cozinha, com ventosa de alta sucção, que nem parece que são ventosa, é uma peça muito inteligente. Não precisa furar nada, tem trabalho de furar, às vezes furar um cano, estragar o azulejo, basta a superfície lisa e limpa, tem que limpar realmente na hora, passar um detergente, passar água, e você vai ter a melhor linha para cozinha, para área de serviço, para banheiro, para lavabo, extrema qualidade e o preço incrível. A partir de R$39,90, essas linhas de ventosa aqui na Design Gallery. E a linha de utensílios, você vai encontrar uma variedade imensa de utensílios para a sua casa, peças diferentes, inclusive, também você vai encontrar, se quiser um chá de cozinha, um chá bar, tem muita coisa bacana, preços incríveis, claro, você vai encontrar as luvas, por exemplo, desafio qualquer lugar, você vai ter o melhor preço, com toda certeza, com os dedos aqui, inclusive, separando os dedos, de silicone de alta qualidade, R$19,90. Os utensílios também, são as melhores linhas de utensílios. Eu gosto muito dessa linha, porque ele é inteiro em silicone, a alma é nylon, pode colocar, encostar na panela com toda facilidade, não tem emenda nenhuma, então é muito mais higiênico, R$12,90 cada peça, e as linhas também, você vai encontrar as linhas para a forma de gelo, também, a partir de R$12,90 em silicone. É uma variedade, muita novidade, estamos gravando aqui na Avenida Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas vagas de assinamento para você, também na Azevedo Sodré, número 3, próximo ao Conselheiro Nebias, Azevedo Sodré, a Rua Mais Elegante de Santos, com muita novidade, lista de casamento, chabar, chá de cozinha, muitas vantagens para os noivos, para as noivas, para os convidados também, os noivos, até 10% da lista comprada, você ganha em presente, em produtos também, então, é muito bacana, você tem uma variedade, muito grande de produtos, lançamentos, novidades, agradecendo mais uma vez a vocês, o prêmio Top of Mind, nesse ano, categoria, presentes finos, e você pode ver esse vídeo, os vídeos anteriores, também no YouTube, basta você colocar, vitrine, design, gallery, nosso muito obrigado, mais uma vez, pelo Top of Mind.